Então, Malu, rapaziada, estamos aqui começando o nosso SBT Sport. Hoje tem muita coisa pra gente falar pra você aqui. Tá tudo bem aí em casa? Tudo tranquilo? E aí, torceu pra quem ontem? Não gostou do que viu? Gostou? Bom, então você pode mandar pra gente aqui pelo nosso SBT Zap. Envia pra cá a sua opinião 991-4378-91. Deixa eu falar um alô aqui pros meus meninos que já estão no banco no aquecimento. Beleza? Cadê o apito? Cadê o apito? Começou o jogo, Mário Bros. Vamos ver então os confrontos das quartas de final. Quero saber dos meus companheiros aqui o que eles acham do favorito. Tá equilibrado ou não? Vamos lá, põe na tela. Olha, Brasil e Paraguai, nós jogamos na quinta-feira na Arena do Grêmio, 9h30 da noite. Venezuela e Argentina, aí o jogo é na sexta, no Maracanã, às 4h da tarde. Aí tem Colômbia e Chile, na sexta-feira, na Arena Corinthians, às 8h da noite. E no sábado tem o jogo do Uruguai. O Uruguai pega o Peru, às 4h da tarde, o jogo vai ser na Fonte Nova. Então, o Brasil joga na Arena do Grêmio, pegou o Paraguai. Eu acho que não vai... Ó, Brasil e Paraguai, tá bem equilibrado. Venezuela e Argentina, sei lá, do jeito que a Argentina tá jogando, a Argentina tem que abrir o olho. Colômbia e Chile, também um jogo equilibrado, hein? Equilibrado. Uruguai e Peru não acham equilibrado, não. Acho que o Uruguai passa tranquilo. É, hoje, se a gente for olhar aí, eu acho que a Venezuela vai dar uma canseira pra Argentina. Do jeito que a Argentina tá jogando, né? Do jeito que a Argentina tá jogando, e a Venezuela se defende bem, sabe se defender. Colômbia e Chile é um duelo muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. Os dois times são bons e são mais ou menos no mesmo nível ali. Eu acho que vai ser a questão do jogo ali mesmo, quem impor mais jogo, quem tiver um esquema tático mais efetivo. Uruguai e Peru também vejo o Uruguai no favorito, acho que tá jogando muito. O melhor time até agora, e o Peru é um time médio, né? E Brasil e Paraguai, Brasil, desse embalo, vem embalado, eu acho que isso é bom pro Brasil, né? Coloca favoritismo, além de jogar em casa, lógico. Mas o Paraguai também tem que ficar atento, que a linha de defesa do Paraguai com o Gustavo e o Bobo Eno é muito boa. Tem uma defesa muito boa o Paraguai. E o Gatito no gol, né? Então tem que ficar atento. É o histórico de não tomar gol o Paraguai, né? O Paraguai e Copas, Américas, Copa do Mundo, não toma gol. Então, assim, é um jogo de paciência, é um jogo de xadrez, Brasil e Paraguai. Se a gente for pros pênaltis, não é nenhuma novidade, mas o Brasil é favorito contra o Paraguai. O Paraguai joga por uma bola. Venezuela e Argentina, concordo com o Caio, a Argentina favorita, mas a Venezuela vai dar um quente, né? Eu já discordo de você, acho que a Argentina não é muito favorita, não. Você acha? Não, do jeito que tá jogando. Não, acho que a Argentina... E Venezuela é bem equilibrada, é mais ou menos Colômbia e Chile, bem equilibrada. Vou falar por elenco, a Argentina é mais time que a Venezuela, mas se a gente não sabe futebol, é nos quatro... Depois do empate do Japão com o Uruguai, não dá pra falar mais nada. Colômbia e Chile, acho que é o mais equilibrado. É, mas o Colômbia e Chile, o Uruguai é favoritácio. É, essa é a unanimidade. E o Uruguai e o Peru é aquilo que você, igual eu, também acho que o Uruguai é favoritácio. Agora, Brasil e Paraguai, aqui entre nós, gente, pode parar. Brasil e Paraguai, se a seleção brasileira tem todo o futebol que mostrou contra o Peru, não tem que falar o Brasil é favorito e acabou, tem que ser 3x0 e acabou. Agora, se a gente voltar para os dois jogos anteriores, aí eu fico quieto. Aí, de repente, até o Paraguai leva. Se jogar a bolinha, que jogou contra a Bolívia... E assim, Brasil não pode se dar ao luxo de aceitar uma disputa de pênalti, porque, primeiro, o Brasil tem trauma em Copa América com pênalti. Segundo, quem está no gol do Paraguai é o Gatito, que pega pênalti para caramba. Então, o Brasil tem que ficar atento, tem que ganhar o jogo nos 90 minutos ali. Eu estaria mais preocupado se fosse o Brasil e o Catar, como não é... E eu fico aqui... Agora, vocês dois, se é o... Como é que fala? O Cássio do gol, vocês falam... É, mas a gente também tem o Cássio. Ah, não. O Cássio também é pegador de pênalti, mas mesmo assim, o Alisson também é muito bom. O Alisson hoje, considerado, até na Europa, o melhor goleiro do mundo, né? Então, a gente tem o melhor goleiro do mundo hoje na meta do Brasil. Tranquilo. Campeão da China. Quem tem que ficar preocupado é quem vai bater o pênalti no Brasil. Tem um cafezinho para mostrar aí, mostra esse cafezinho. Tem, do Jefferson, do Black Jazz. Goleiro de seleção brasileira é o Jefferson, rapaz. Esse é fera, foi fera. Esse é bom. Jefferson, é o nosso parceiro aqui, esse do nosso SBT Sport. Nós estamos dando esse kit super legal para você aí de casa, essa cabins infantil da Escolinha do Basílio, e esses dois cafés aqui que o goleiro Jefferson mandou para a gente. Você fala, ó, ganhei do Jefferson, hein? Você vai ter que mandar uma foto tomando um cafezinho com a camisa do seu time preferido. Como sempre, a foto mais criativa será a vencedora. Combinado? Bom demais. Pessoal de casa, e aí? Ué, o nosso SBT Zap, como é que tá aí, Rafa? Vamos mostrar o SBT Zap aqui para a gente ver o pessoal de casa aqui que está comentando. O Brasil pegou a parada, pegou o Paraguai. E aí, como é que vai ser esse jogo? Tem que entrar, né? Agora, a Copa América, a Copa América pega, dá um rumo diferente. Eduardo Marques de Mirandópolis manda um alô para o Du Curileiro, alô Du, o G e para o Juninho Sabonete. Olha, Du Curileiro. Só nos rumos aí. Um abraço para a galera. Juninho Sabonete deve ser centroavante, né? Deve ser, né? Deve ser liso. Sabonete. Liso, cara. O cara para jogar é liso. Ou tá sempre na banheira, né? É, ainda não. Tá sempre pedido. Pode ser também. Não deu para as nossas meninas, infelizmente. Oi, Eduardo. É verdade. Mas foram recebidas com festa, hein? Festa. Todo mundo aplaudiu, saíram. Olha, eu acho que é isso aí. As meninas foram bem. Fazer o quê? Futebol é assim. Obrigado, Eduardo. Giovana Campos, presidente, presidente. Oi, Hernandes. Amo vocês. E mandou até foto. Deixa eu ver, Giovana. Cadê a foto? Ah, mandou uma foto. Boa. Aqui a gente falando do nosso programa. Muito obrigado, Giovana. A gente também te ama, meu amor. Que bom. O que mais? Mari Lipe Kawan, de Birigui. Maicon e Kawan, de Birigui, com o nosso goleiro Jailson. Ah, tem a foto com o goleiro Jailson. Olha aí. Legal. Mandou a foto. Olha o tamanho do Jailson aí. Pequenininho o cara, né? Baita goleiro, hein? Baita goleiro. Baita goleiro. Baita goleiro. Beleza. Muito obrigado pelas fotos que vocês estão enviando aqui para o nosso SBT Zap. A gente gosta muito. Depois do intervalo, a gente vai falar de Copa América mais um pouquinho, mas nós vamos falar também dos nossos clubes aí que já começaram a botar, como é que eu falo? A barba de molho, porque sabe que daqui a pouco a chapa vai esquentar. Já volta, né? E nós estamos de volta aqui com o nosso SBT Esporte. Estamos no toque do apito do Caio. Opa. A gente começa o segundo tempo. Isso, tá melhor que o do Mário, né? Tá, tá melhor que o do Mário. Tá mais musical. Mário tá mais pro... Isso é mais música, né, cara? É, ele tá mais no sanguinho. Tá mais no sanguinho. Tá mais no sanguinho. Bom, mesmo com a Copa América em andamento, os times da Série A já estão retornando aos trabalhos. No São Paulo, a gente vai ter um corte de gastos aí, ó. Nenê, Juscelê e Bruno Pérez foram liberados para procurar novos clubes. E aí, esses três nomes de São Paulo? A barca do São Paulo. Vai fazer falta, não? É, o Nenê ontem disse que pediu para ficar mais um pouco, porque não tem proposta, né? A verdade é essa. Mas, Juscelê e o Bruno também não têm proposta. Mas, pelo andar da carruagem, a tendência é times da Série B. Acho que, times da Série A, eu acho que, não sei se tem portas abertas, não, porque na posição deles são... Tirando o Botafogo... Pegar os times ali na parte mais... Havaí. Meio pra baixo até... É, Botafogo, Havaí e tal. Pode até acontecer. Mas, times de ponta, eu acho que agora, nesse momento, eu não duvido, às vezes, do Nenê e pro Vasco. Então, o Nenê, eu acho que tem mais mercado dos três aí. É, é o cara que pode ser mais... Até porque no São Paulo, ele vinha entrando, acho que no último jogo, ele entrou e deu o passo pra gol, né? Foi. Então, o Nenê é um cara que ainda rende. E eu imagino totalmente o Nenê titular de times brigando ali no meio da tabela, como você citou bem. Pra Botafogo, esses times mais que não estão brigando lá em cima por título mesmo. Juscelê e Bruno Pérez, já não sei. Juscelê é um cara bom. É um cara bom. Mas acho que ele tá com um problema físico. A questão física dele é uma coisa que o pessoal de São Paulo já vem falando que é um problema. E o Bruno Pérez não foi aproveitado. A gente sabe se é questão técnica, né? O que dificulta esses três jogadores pra ter uma... ser chamado por algum clube também é o salário, né? Porque eles recebem um bom salário do São Paulo. Então, se você for pro CSA, já é um salário diferenciado. Se você for pro Havaí, é um salário diferenciado. Menor, né? A tendência é essa. Então, é menor. Eu acho que isso dificulta muito pra que eles possam se encaixar dentro da... Mas acho que o São Paulo faz bem em modificar o elenco. Tem dois garotos da base, Hernandes. Que subiram, né? Que vão subir, né? Tem o Gabriel Sara e o Diego, que é o volante que também é muito bom da base. De Cotir também deve subir. Já tá treinando com os profissionais com os dois, né? São dois sub-20, né? Então, acho que o São Paulo investindo realmente na molecada, né? Então, e pra acabar o papo São Paulo, o Juscelê é mais um caso de jogador que vai pra China e a China estraga o atleta. É um bom atleta, mas o físico sempre dificulta. O Pato tá com esse problema. O próprio Hernandes... Não, o Hernandes. O Hernandes tá fera. O Hernandes tá fera. O Hernandes tá mal também fisicamente. Foi pra China. China. O único cara que eu acho que conseguiu voltar a render foi o Goulart, né? Ricardo Goulart. Chegou e começou a meter gol. É, mas mesmo assim ficou um tempo se recuperando e tal. Complicado. A China complica jogador aqui. Wagner Love. Wagner Love, é. Verdade. O Santos tem tantos lá encostados também que tá mais ou menos nessa faixa de tentar encaixar no time, mas ninguém quer pagar o salário que eles recebem. Isso complica muito, viu? Pra essa indicação aí pra outras equipes. Rapaziada, deixa eu dar uma notícia boa aqui. Notícia ótima. Sabe a Márcia Procopio, você que acompanha o nosso programa, ela passou por aqui. A gente fez uma entrevista com a Marcinha. Ela conquistou três medalhas no Campeonato Brasileiro de Kickbox. Olha só, ela fez cinco lutas, foi campeã na categoria Light Contact, vice na Kick Light e também vice na K1 Rollers. O evento foi realizado em Sorocaba, reuniu mais de 20 atletas de 20 estados. Ô Márcia, parabéns, viu? E a gente espera você aqui pra mostrar essas medalhas pra gente. Pé quente, né? Vem aqui no SBT Esporte, saiu daqui, já saiu pra ser campeã. A Márcia acompanhou o trabalho dela já há alguns anos. Ela que começou a carreira dela por causa de aparência, de mudar de qualidade de vida. E aí virou uma atleta, se tornou uma atleta. E eu acredito que essa menina, se acontecer tudo certo, é atleta olímpica. E a gente vai ter muitas alegrias aí com a Márcia. Palmas pra você, viu, Márcia? Boa, parabéns. Acompanho e ainda sou seu fã, viu, cara? Nota 10. É, só só corrigir aqui, Rafa, como é que é? Não mais de 20 atletas de 20 estados, mas de mil atletas de 20 estados. É gente, hein? É gente, não é 20, não. A saiu, foi campeã entre 20, não. E só pra galera entender, a Márcia é a número um do Brasil, da América do Sul, da Argentina e da América Latina. E não tem patrocínio. É inacreditável isso. É inacreditável. É isso. Ela precisa realmente do patrocinador, se você tem a sua empresa, de repente, dá uma ligadinha pra gente aqui. Vai na raça. Olha só, começou no final de semana uma das competições mais charmosas do estado. É a Copa Paulista. Atenção, você que tá em casa, nós vamos acompanhar as equipes da nossa região, ok? A Voto Poranguense estreou contra o comercial e não foi bem. Douglas Neto e Guti fizeram os gols do comercial, mas a gente vai ver aí. Nós vamos mostrar os dois gols do comercial pra você. E aí o Ricardinho, de pênalti, acabou descontando pra Voto Poranguense. Ricardinho bateu e descontou. Às sete da noite, nós vamos ter o confronto entre Mirassol e Ferroviária lá em Mirassol. Jogo é hoje. É isso? Confirma. Jogo hoje? Amanhã. Amanhã, quarta-feira, sete da noite, a gente vai ter Mirassol e Ferroviária lá em Mirassol. E a gente vai ter a nossa repórter. A Jócia vai estar lá. Nós vamos mostrar esse jogo pra você. A Copa Paulista é um... Acompanhando a Copa Paulista. É um torneio legal, né, né? De dar uma vaga pra... O campeão, na verdade, ele escolhe, né? Ou ele disputa a Série D, ou ele consegue a vaga pra Copa do Brasil. E o Voto Poranguense é atual campeão e escolheu disputar a Copa do Brasil nesse ano e foi eliminado por Ipiranga e do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é um torneio legal que dá oportunidade pra times do interior. Aqui da região nossa tem, se a gente for olhar, tem o próprio Mirassol, tem o Voto Poranguense, aí aqui em Lins, que também é perto, tem, que disputa, Ferroviária, vários times comercial de Ribeirão Preto. Então é legal pra esses times terem calendário, né? Que aí envolve emprego, envolve muita coisa. Pros atletas realmente terem uma competição, pros clubes conseguirem investir e buscar os acessos, né? E toda sorte pro pessoal da região, Mirassol, Voto Poranguense, vamos estar torcendo, né? Esse é um paliativo que a Federação Paulista de Futebol faz, porque senão os atletas ficam sem função. Como é que o cara acaba o Campeonato Paulista, mesmo que você dispute aí a Série A, Série B, não importa, acaba a disputa e aí? Você vai pra onde? E os clubes também, né? Ficam com uma despesa alta. Ficam com uma despesa alta e não tem como mostrar, pelo menos, aquilo que eles têm até das suas bases. Por isso essa Copa Paulista é muito importante, muito interessante. Nós vamos realmente dar motivação pra todos através do nosso SBT Sport com a divulgação, né? A gente vai divulgando. Bom, o futebol é motivo pra muitas coisas. De repente, juntar os amigos, comemorar e, por que não, ajudar o próximo. O Master do América de Arastatuba enfrentou o Master do Londrina. Foi uma partida beneficente. O Rafa vai mostrar pra gente agora como foi. Vamos lá. Morumbi, Mineirão, Maracanã são os principais campos do Brasil. E muitos desses jogadores já atuaram por lá. A festa hoje é no campo do América. Um encontro entre os Masters do Londrina contra os Masters do América Futebol Clube de Arastatuba. O jogo beneficente foi movimentado. Algumas jogadas de efeito e os gols também saíram. Mas o resultado é o que menos importa. O jogo em si, resultado, nós não preocupamos, não. A gente preocupa com o social. Sem dúvida nenhuma, hoje a importância é a participação aqui do evento, né? É uma confraternização. A gente respeita. Mas falar uma coisa pra você. Gostar de tomar muito gol também, muitos gols, nem nesse evento aqui, não. Até mesmo os grandes campeões sabem que o importante de uma partida como essa é a solidariedade. Aqui não tem nada de resultado, negócio de ganhar, porque jogou aqui, jogou lá. O bacana é o convite de vocês que estão aqui, convidar a gente pra gente vir pra mim é um grande prazer. Como não é todo dia que você consegue ver ídolos do passado e um campeão mundial em campo, O comerciante Sérgio Zago veio de Três Lagoas para acompanhar o jogo. Sim, é um evento diferente, né? Vamos prestigiar o América aqui, né? É gostoso saber que tem uns ex-profissionais aí e você faz parte. A gente gosta de esporte, né? Então a gente tá aqui pra colaborar. O albergue noturno de Arassatuba é a instituição para a qual os alimentos arrecadados e os itens de higiene pessoal serão doados. Nós necessitamos disso porque nós temos mais ou menos em torno de 20 pessoas que a gente acolhe. De 18 a 20 pessoas, 22, no frio aumenta. Nessa partida de gente grande, a rivalidade em campo foi deixada de lado pra dar espaço à amizade e, claro, à solidariedade. Ah, tá aí. Só pra lembrar que eu quero. Ah, tem um campeão mundial em campo, que é o Marinho. O Marinho foi campeão mundial em 81, jogando pelo Flamengo. Ganhou do Liverpool, né? E foi um dos destaques do time. Na época era um time de... Horroroso time. Horroroso. Pésico. Andrade. Um lateral que chamava... Leandro. Que chama Leandro, né? Meu Deus. Júnior Capacete. Júnior. Que mais? Mouser. Ah, Mouser. Só fera, só fera. Esse era um time que eu vou te contar. Seleção Brasileira, só trocar a camisa. Tó, pega a camisa, representa a seleção, acabou. Acabou. Raul Plasma no gol. Que saudade quando o Brasil tinha clubes assim, né? Você pegava um clube como Botafogo, Santos, um Flamengo, você chegava... Tó, camisa da seleção, apita o hábito, começa o jogo. Era assim, não precisa chamar mais ninguém. Só uma curiosidade, né? No leste europeu, o Botafogo é o time mais conhecido do Brasil. A gente acha que às vezes vê o Botafogo numa situação difícil, mas o Garrincha, na época do Botafogo do Garrincha, fez muitas excursões pro leste europeu. Então, você vai pra lá, é o time mais conhecido junto com o Santos do Pelé. São os dois times mais conhecidos. Rússia, Croácia, todo mundo conhece o Botafogo lá. Que bom, né? A gente morre de saudade desse tempo. Hoje já não é assim. Quando você vê uma seleção brasileira jogando, tem um daqui, todo mundo de fora. Parece tudo de lá. Tudo de fora. Do outro lado do continente. Oh, meu Deus do céu. Mas são a modernidade aí, o tempo, tudo isso. A globalização, vamos falar assim? Exatamente. O Bira de Arasatuba, no Biro, Brasil favorito. Provavelmente é o Brasil favorito, sem dúvida. Talvez ele quise dizer isso. 4 a 0 pra nós. Abraços. O Biro, eu também acho, tô com você. Confiante. Se o bom futebol do Brasil, como foi, quanto o Piru prevalecer, tem que ser de 4 a 0. Tá certo, tem que ficar confiante. Confiante, confiante. Tem que ser confiante. Boa, Biro. Valeu, Biro. Quer mais? Vamos lá? O Bruno de Arasatuba, muito estranho não ter ninguém do time do Palmeiras na Seleção Brasileira. O clubismo é uma realidade na Seleção? Não. É experiência de jogar na Europa, porque a maioria joga dos outros clubes, dos outros países, né? Uruguai, Chile, a maioria também jogam fora. Então, eles acreditam que o futebol europeu, os jogadores estão taticamente mais avançados que os brasileiros aqui. Eu acho que clubismo não, mas o Tite, ele tem ali no entorno dele os jogadores que ele sente confiança e que ele decide escalar baseado naquilo. Ele muda uma outra peça, mas se tem uma mudança muito drástica assim, o Tite não tem esse perfil. E outra, o Tite convocou a Seleção pra ganhar, não foi pra renovar. É, eu vou dizer uma coisa, não é clubismo não, a palavra não tá certa. Isso é panelismo mesmo. Panelismo. Panelismo mesmo. É, eles juntam o time, é aquilo que o Tite confia, é o que ele tem em mãos. Tanto é que é panelismo, tanto é que não foi convocado o Vinícius Júnior, Fabinho, Dudu. Ninguém foi pra Seleção, só o Bruno Henrique, mesmo quando o Neymar saiu. É. O menino que jogou o centroavante lá no Fluminense. Luiz... Ah, João Pedro. João Pedro. João Pedro da base. O Pedro da base. O Pedro do centroavante, que estão arrebentando lá. Luiz Fernando de Rinópolis, Brasil e Argentina, Uruguai e Colômbia. Essa é a lógica pra semifinais? Ou pode ter zebras? Acho que o Chile e Colômbia ali, não dá pra dizer que o Chile é o atual campeão, né? E tem um time bom. Não dá pra dizer que o Colômbia é favorita, não. É. E a Argentina e Venezuela, não sei não. Quer que eu fale, ô Luiz Fernando, olha, eu vou dizer uma coisa, vou falar até aqui, vou até levantar pra dizer isso pra você, Luiz Fernando, meu querido amigo. Aqui entre nós, nem o Brasil é favorito. É. Do jeito que, pelo menos com jogos apresentados até agora. Mas acho que ganha. E a Colômbia, desde os anos 90, pipoca. É. É verdade. Chega, pipoca. Vamos embora? Bora. Vamos embora. O único corinthiano que hoje está com a camisa verde aqui. Estou. Em homenagem ao Palmeiras. Em homenagem ao Palmeiras. Na verdade, ao Goiás. Rapaziada, um abraço. SBT, você está chegando com a mira, a prisora. A gente volta amanhã com esse time maço aqui do SBT Esporte. É. Abraço, até. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho